O SoundFord é capaz de fazer edições de áudio de um vídeo, ou então, atachar um áudio a um vídeo, ou tirar o áudio, separar o áudio de um vídeo pronto. Eu abri aqui um arquivo tipo AVI, sendo que o SoundFord pode abrir arquivos tipo QuickTime, Windows Media Video ou MPEG. Conhecer um pouco das propriedades. Vou clicar aqui em qualquer lugar desse vídeo, do áudio, e vamos ver o que acontece. Clicar nesse pequeno símbolo aqui de mais, ok. Aqui em cima a gente tem um pequeno preview do vídeo, só que ele não está animado e também está com um tamanho que não é satisfatório. O que eu posso fazer aqui? Você pode posicionar o cursor nessa parte onde aparece essa seta e aumentar o tamanho do vídeo. Outra coisa que você pode fazer, para conseguir ver essa animação aqui em cima, é clicar com o lado direito do mouse aqui, em Animate. Clicar nesse pequeno símbolo aqui de mais, onde você pode, quer dizer, você pode então, ver a animação desse vídeo dentro desses frames. Se você quiser uma visualização melhor ainda, você pode aqui em View, Video Preview, onde um preview desse vídeo, clicar nesse pequeno símbolo aqui de mais, vai ser visto, e você pode também modificar o tamanho, visualizar melhor. Quais as opções de vídeo que eu tenho então? Vou aqui em Options, Video, Copy Frame, ele vai copiar o frame que tiver selecionado para a área de trabalho, ok. É um comando de cópia. Default Black e White Background é como o fundo vai ser visualizado. Animate Video Strip é aquele Animate que a gente clicou do lado direito agora, que vai deixar esses frames aqui de cima, você pode ver a animação. Number Frames, ele vai colocar um número em cada frame. Integral Stretch, Display Square Pixels, tem a ver com a compensação de distorções quando você estiver assistindo esse vídeo. External Monitor, se você for caso, você esteja usando um monitor externo. E o Passive Update é uma forma de reduzir o peso sobre o processador. Ele só vai atualizar o vídeo se o processador tiver um lastro razoável para poder fazer isso. Ok? Certo. Como é que eu posso então tirar o vídeo de um, só a parte de vídeo, manter o áudio, ou então, atachar um áudio pronto a um vídeo? Como é que eu faço isso? Bom, aqui eu tenho vídeo e áudio. Vou tirar o vídeo. Vou aqui em File, Properties, Detach. Clicando aqui em Aplicar, automaticamente restou só o áudio. Passar o som automático no som de fora, já... Ok. Vou fechar aqui. Digamos que eu tenha esse áudio pronto. E queira atachar um vídeo. Como é que eu faço isso? Vou em File, Properties, Attach. Vou escolher o tipo de vídeo compatível, que no caso aqui é um Move. Seleciono, Abrir, Aplicar. Vamos usar aqui o vídeo preview. Eu posso fazer as edições necessárias aqui, dentro do áudio, sem afetar diretamente o vídeo. A parte de monitor externo tem que ser regulada conforme o tipo do seu monitor, que vai variar um pouquinho. Se você clicar nesse comando, Resample Source Video, ele vai interpolar os frames. E aqui você tem dois métodos, o Blend, Fields e o Interpolate. Clicando em Blend, Fields, ele vai deixar essa interpolação mais suave, tipo de um Motion Blur. Você ainda pode escolher diretamente o Interpolate, que vai dar outro efeito. Vai depender muito do seu monitor externo. Esse Allow Pulldown Removal When Opening, esse tipo de vídeo DV, vai depender também do tipo de vídeo DV que você estiver abrindo. Isso você tem que ver antes, nesse vídeo, as propriedades dele. Aqui vai ser algo com relação ao, se você quer que apareça o número de frames, ou Media Time Code. E nessa parte de baixo, você vai selecionar o seu monitor externo. Ok?